Boa noite a todos. Lil, muito obrigada pelas palavras carinhosas e elogiosas. A gente deu sorte de se encontrar nessa área que a gente atua lá na Climério e poder construir o que a gente já queria construir há algum tempo. Então, para mim é um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que tem o meu maior interesse. Então, como o Lil falou, eu sou Luana, sou especialista em medicina fetal, e sempre que me convidam para falar sobre cuidado paliativo perinatal, eu gosto de frisar que eu não sou paliativista de formação, não sou especialista em cuidado paliativo nem perinatal, nem pediátrico, nem adulto, mas eu tive a sorte de ter no serviço onde eu fiz a residência em medicina fetal um serviço montado de cuidado paliativo perinatal. Foi aí que eu conheci essa área de atuação, essa especialidade, e gostei muito do tema, me interessei, e a partir de então eu venho praticando os preceitos do cuidado paliativo perinatal na minha prática diária. E é por isso que eu estou aqui, para falar um pouquinho sobre como essas duas especialidades, a medicina fetal e o cuidado paliativo perinatal, podem estar completamente interligadas e podem ser ponte entre si. Essa aqui é a agenda da minha apresentação, eu vou começar com uma introdução breve sobre a medicina fetal e as formas de atuação, depois eu vou falar ainda mais brevemente sobre o cuidado paliativo perinatal, como ele surgiu e como ele atua em conjunto com a medicina fetal, e depois eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre o papel da medicina fetal dentro do cuidado paliativo perinatal, dando um pouco de ênfase à comunicação das notícias difíceis nesse cenário e aspectos importantes do segmento dessas pacientes. Então, começando com uma introdução sobre a medicina fetal. Então, o que é essa especialidade? Ela é uma subespecialidade da obstetrícia, portanto, praticada por ginecologistas e obstetras que fizeram uma segunda residência ou uma especialização, ou que atuavam na área e acabaram desenvolvendo expertise nesse tema. Ela é relativamente jovem quando comparada com outras especialidades mais clássicas, como a cardiologia, por exemplo, surgiu na década de 80 e se estabeleceu mesmo enquanto especialidade na década de 90 e esse surgimento e aprofundamento na área vieram muito associados à evolução das técnicas de imagem, especialmente da ultrassonografia, que permitiram que diagnósticos pudessem ser feitos de forma bastante precisa e cada vez mais precoce de patologias acometendo os bebês ainda em vida fetal. E aí esse desenvolvimento, a evolução desse diagnóstico levou ao desenvolvimento das técnicas de tratamento fetais, uma vez que a gente pôde entender melhor a fisiopatologia de uma série dessas doenças e os tratamentos passaram a ser preferidos em vida fetal quando eles melhoravam o prognóstico após o nascimento de determinadas patologias. E foi assim que se estabeleceu essa especialidade. Entre as suas principais funções estão diagnosticar, acompanhar e tratar principalmente patologias fetais, mas também algumas patologias maternas que podem trazer repercussões fetais, como, por exemplo, algumas infecções que podem levar a infecções congênitas, como a toxoplasmose, a citomegalopirose, e também, por exemplo, um colo curto, que é uma patologia da gestante, mas que pode levar, como consequência, a um parto prematuro, inclusive em idades gestacionais abaixo da viabilidade. Então, em última instância, o nosso objetivo, com a especialidade da medicina fetal, é garantir o bem-estar materno e fetal. As principais atividades, para continuar ilustrando um pouco da especialidade, incluem o rastreio e o diagnóstico de doenças genéticas, como durante o período do morfológico do primeiro trimestre, a gente avalia marcadores que aumentam o risco de doenças cromossômicas, como o osso nasal, a transmissência nocal. A gente faz o diagnóstico de algumas anomalias fetais durante toda a gestação, qualquer período da gestação, como, por exemplo, a anencefalia. A gente pode predizer o risco de pré-eclâmpsia e prevenir a sua ocorrência, utilizando dados combinados do exame ultrassonográfico, dados biofísicos e bioquímicos maternos, e também dados da história clínica, que conseguem nos dar um risco bastante sensível para que essa paciente desenvolva pré-eclâmpsia, e daí a gente pode instituir medidas terapêuticas que conseguem reduzir com bastante importância o risco de pré-eclâmpsia. A gente também, da mesma forma, de forma análoga, pode fazer predição e prevenção do risco de parto prematuro, especialmente a partir da medida do colo uterino durante o período demorfológico do segundo trimestre, e hoje já se sabe que a medida do colo uterino está inversamente relacionada ao risco de parto prematuro, ou seja, quanto menor é o colo, maior é o risco de parto prematuro. E uma vez identificada essa paciente de alto risco, a gente pode instituir medidas terapêuticas preventivas que reduzem esse risco de parto prematuro, como a cerclagem em algumas situações, ou a progesterona em outras circunstâncias. A gente também avalia o crescimento e o bem-estar fetais em qualquer período da gestação. A gente pode fazer o diagnóstico invasivo de algumas patologias, como doenças cromossômicas, doenças ultrgênicas, doenças infecciosas, a partir, por exemplo, da aminocentese, da biópsia de biocorial, e em algumas circunstâncias a gente pode tratar as patologias fetais, seja com medicação, seja por cirurgia intraútero, como nesse exemplo aqui, que é uma cirurgia para correção de mielo-meningocele fetal. Sobre as malformações fetais, elas estão presentes em cerca de 2% até 3% de todas as gestações, portanto é bastante frequente encontrar uma gestante que tem um bebê com algum distúrbio do desenvolvimento, e dessas cerca de 1 terço até a metade vão ser malformações fetais mais graves, que tem maior risco de sequelas e também um risco maior de óbito para essas crianças. No Brasil, as malformações fetais atualmente representam a segunda causa de mortalidade infantil, dados esses aqui de 2015, perdendo apenas para a prematuridade e suas complicações. E as malformações fetais mais comuns são as cardiopatias e os defeitos do tubo neural, como a alencefalia, a encefalocele, a própria mielo-meningocele. Eu trouxe aqui nesse slide algumas das malformações letais que são mais unanimemente reconhecidas como letais, isso por consenso de especialistas, são listas que estão, essas doenças que estão aqui foram retiradas de listas presentes em livros, em artigos, e nem sempre há um consenso tão uniforme acerca da letalidade das malformações, mas para essas existe sim uma opinião mais geral de que elas são incompatíveis com a sobrevida após o nascimento. Então, entre elas a genesia renal bilateral, a anencefalia, algumas formas de displasia esqueletica letal, como a osteogênese imperfeita tipo 2 e a displasia tenatofórica, algumas formas de molaridade imperfeita em que não se pode separar os bebês cirurgicamente, como nesse caso de gêmeos toracópagos com um único coração, alguns casos de patologias do sistema nervoso central, cardíacas, a própria pentalogia de Cantrell, que é uma malformação extensa da linha média do bebê, que leva à exteriorização do coração, de órgãos abdominais, alterações urinárias, como os rins multicísticos bilaterais, os próprios rins policísticos, em que você não vai ter nenhuma função renal normal, portanto, vai haver ausência de líquido desde muito precocemente, que vai levar também à hipoplasia pulmonar, e algumas doenças cromossômicas, como a trissomia do cromossomo 18 e do cromossomo 13, que apesar de nem sempre serem letais, a depender das malformações que se apresentem, podem ser consideradas como letais. E eu trouxe também, à semelhança do slide anterior, um slide mostrando algumas das malformações fetais graves, mas não letais, que são mais comuns, que a gente acaba vendo bastante no nosso dia a dia. Então, entre elas, anomalias múltiplas que não fecham nenhum diagnóstico específico, encefaloceles, a própria espinha bífida, que eu comentei anteriormente, como, por exemplo, a mielomeningocele, hélia diafragmática congênita severa, a hidropsia fetal, como aqui nessa imagem, a síndrome da banda amniótica, com acometimento de diversos órgãos fetais, a síndrome da epoplasia do coração esquerdo, como aqui nessa imagem. Então, agora eu vou entrar, mais precisamente, no cuidado paliativo perinatal. Então, falando um pouquinho sobre o cuidado paliativo, é uma área de atuação, especialidade, que surgiu na década de 60. Inicialmente, era o cuidado paliativo adulto, e muito ligado à oncologia, apesar de depois ter evoluído também para outras áreas, com o objetivo principal de prover qualidade de vida e aliviar sintomas em situações de iminência de fim de vida. O cuidado paliativo pediátrico veio um pouco depois, ali em torno da década de 80. Também veio inicialmente ligado à oncologia, e depois se estendeu a outras áreas, mas ele já tinha um objetivo um pouco mais holístico, de melhorar a qualidade de vida, aqui entre aspas, porque essa é a definição da OMS, melhorar a qualidade de vida de crianças com doenças limitadoras e ameaçadoras de vida, a partir do cuidado ativo total, do seu corpo, mente e espírito, o que também envolve fornecer suporte à sua família. Então, uma ideia mais integral mesmo, de um cuidado geral a essas crianças, no caso aqui em situação de fim de vida, ou com um grave risco à sua saúde. E aí o cuidado paliativo pré-natal veio como uma consequência desse cuidado paliativo pediátrico, da necessidade de acompanhamento especializado nessas situações em que se vislumbrava a incompatibilidade com a sobrevida pós-natal, ou com alto risco de sequelas graves, que você via não só agora no período pediátrico, mas também no período pré-natal. E é um campo ainda em evolução, muito mais jovem do que o cuidado paliativo pediátrico, surgiu ali no final dos anos 90, foi se estabelecer um pouco mais nos anos 2000, e alguns serviços, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, em que a legislação para interromper a gestação, em casos de malformações petais, é muito mais permissiva do que a nossa, que é apenas o caso de alencefalia, eles propõem o cuidado paliativo pré-natal como uma alternativa às famílias que não queiram prosseguir com a interrupção à gestação. E na nossa opinião, na Comissão de Cuidados Paliativos Pernatais da Maternidade Primeira de Oliveira, a gente pensa que o cuidado paliativo pré-natal não deve ficar restrito a essas situações, ele deve ser oferecido a qualquer situação em que a gente tenha uma expectativa de sobrevida diminuída, ou que a gente tenha uma expectativa de sequelas graves, que vão mudar completamente a nossa expectativa em relação àquela criança, à vida daquela criança, ainda em desenvolvimento aqui no caso. E então, os objetivos do cuidado paliativo pré-natal de forma um pouco mais abrangente são permitir o preparo da família para situações de risco à vida do bebê e ou de sequelas importantes e maximizar a qualidade de vida e o conforto dessa criança. Queria que a gente fizesse uma pausa para pensar na dimensão dessa questão, né? Qual que é o impacto de ter um diagnóstico de uma malformação fetal grave ou letal? Tentar se colocar nessa situação, né? No outro lado aqui da história. A gente pode começar pensando que é uma situação que tem um caráter muito peculiar, muito único na medicina, que é você ter um bebê em desenvolvimento, crescendo, protegido, dentro do útero da mãe, mas que tem uma doença que vai impedir que ele sobreviva depois do nascimento ou que ele tenha sequelas muito graves, que ele não ande, que ele não fale, que ele não se desenvolva corretamente, como deveria acontecer. Uma outra questão é que em uma maternidade, ou na maternidade, a gente geralmente pensa em vida e alegria. E aí não é natural e nem fácil a gente pensar que essa maternidade está trazendo sinônimo de morte, de tristeza. Então é algo que a gente, quando para para pensar um pouquinho, a gente já consegue entender que é uma situação de um impacto profundo, de um sofrimento muito grande para as pessoas que estão ali envolvidas. E quem são essas pessoas, né? Que estão ali envolvidas. Claro que a primeira delas é a própria gestante e certamente é a que vai estar mais impactada. Mas logo depois vem a família dessa gestante e com menor importância a sociedade em torno dessa família e a própria equipe de saúde. Para a gestante, a gente, claro que quando pensa nessa situação, a gente já imagina que é logo a pessoa que vai sofrer mais por conta de todas as expectativas criadas desde o momento em que ela descobriu aquela gestação. Na maioria das vezes, acaba sendo motivo de alegria, de felicidade, de dúvidas sobre como vai ser o futuro da criança, em que ela vai se formar e aí o pensamento vai lá na frente. E os sentimentos muito contraditórios e muito angustiantes de saber que o bebê tem uma doença e ela pode se sentir culpada sem saber se foi algo que ela fez, o que ela deixou de fazer, que acarretou aquela doença. Ao mesmo tempo, o sentimento de querer se apegar ao bebê e, por outro lado, não se apegar, já entendendo que ele tem uma vida limitada e ela pode sofrer mais se se apegar. Então, é todo um turbilhão de emoções que essa gestante, quando recebe esse diagnóstico, passa a vivenciar. Para a família e para a sociedade, é muito pela própria representação do que é a gravidez, questão de vida, novidade, renovação, alegria. Uma criança é sempre motivo de felicidade. Então, a quebra dessa representação. E, por outro lado, também o sofrimento solidário, né? Porque, já que essa gestante é parte da família, é muito difícil você lidar com esse sofrimento da gestante, faz com que a família também sopra. E para a equipe de saúde, está muito relacionado a ter que gerenciar essa situação. E, para isso, a equipe, ela tem que levar em consideração aos seus próprios pensamentos, sentimentos, preceitos e valores, mas não pode deixar que isso influencie também o segmento, a conduta naquele caso, uma vez que a forma de agir da equipe, daquele profissional na equipe, não necessariamente é a forma que a família vai escolher, que a gestante vai escolher. Então, ele precisa aprender a lidar com esses sentimentos para poder gerenciar da melhor forma aquela situação. E também um pouco do sofrimento solidário, que, claro, é muito menor que o da família e o da gestante, mas que existe também, uma vez que você está lidando com uma situação, no mínimo, bastante triste. E aí, para entrar especificamente no papel da medicina fetal dentro do cuidado paliativo perinatal, eu gosto de dizer que a medicina fetal, ela serve como porta de entrada para a maioria das situações abordadas pelo cuidado paliativo perinatal, porque, uma vez que a gente faça o diagnóstico dessa alteração, e aí indique que essa criança, essa família gestante, precise do cuidado paliativo perinatal e que ela vai seguir essa linha de cuidado. Claro que existem situações em que não havia uma malformação, que acontece um parto prematuro por algum motivo, que a criança nasce saudável e adquire alguma doença, e ela vai entrar no cuidado paliativo perinatal também, mas na maioria das situações em que é feito um pré-natal adequado, a gente vai conseguir identificar grande parte dessas situações em que é possível o acompanhamento no cuidado paliativo perinatal. Por isso que eu falo como porta de entrada ou linha de partida. Então, as funções da medicina fetal e desse especialista dentro do cuidado paliativo perinatal incluem a detecção das malformações, alterações fetais, distúrbios do desenvolvimento, a investigação diagnóstica e a avaliação de prognóstico, que vem bastante juntas, associadas, avaliar as possibilidades de tratamento intrauterino, indicar em quais situações isso está passiva de ser realizado, fazer os primeiros encaminhamentos, seja para a realização de exames adicionais que vão ajudar no diagnóstico, que vão avaliar o diagnóstico diferencial, ou também para outros cuidadores, outros profissionais, como, por exemplo, um geneticista, se for necessário, um psicólogo, se a gente julgar necessário, o próprio especialista sem cuidado paliativo perinatal. Então, a gente vai, inicialmente, organizar esse segmento, fazer o agendamento do pré-natal e por aí vai. E vamos ajudar no planejamento do segmento. A gente vai fazer esse segmento todo em conjunto com a equipe multidisciplinar e continuar fazendo reavaliações tracionográficas durante as consultas, reavaliar caso haja alguma mudança de expectativa da família, de decisão da família. Tudo isso a gente também participa. Então, eu queria falar um pouquinho sobre algumas dessas funções do especialista em medicina fetal nessa área de atuação. Então, entre essas funções, eu queria falar primeiro sobre a detecção das malformações, das alterações, que é esse momento da descoberta do diagnóstico, esse primeiro contato com a notícia de que tem alguma coisa ali que não está muito dentro do habitual. Esse é um momento muito importante, muito chocante, de quebra de expectativa, de choque de realidade, um banho de água fria, como já ouvi de algumas pacientes. Na minha prática diária, eu acabo vivendo essa situação muito mais numa sala de ultrassonografia e algumas vezes no consultório médico. Na sala de ultrassonografia, mais ou menos metade das vezes, eu tenho pacientes que vão fazer exames de rotina e eu acabo detectando alguma alteração, pode ser maior ou menor, ou na outra metade das vezes, a paciente já foi encaminhada porque alguém viu alguma alteração, alguém suspeitou de alguma coisa ou mesmo diagnosticou e encaminhou para o especialista. E, na menor parte das vezes, eu acabo tendo esse, fazendo esse primeiro contato da paciente com o diagnóstico do consultório médico, já que eu também faço pré-natal das pacientes com alterações fetais. E muitas vezes, algumas vezes, elas são encaminhadas tendo uma leve noção do que se trata aquela alteração do bebê, mas não sabem aprofundadamente, seja porque não foram informadas ou porque quem avaliou aquela alteração não era o especialista e eu acabo sendo a pessoa que transmite a informação mais detalhada sobre a alteração do bebê. Então, seja em uma situação ou na outra, eu me deparo com a função de comunicar essa notícia difícil a paciente. E aí vem a pergunta de o que são notícias difíceis, abro aspas para dizer que uma notícia difícil é qualquer informação que vai modificar de forma negativa e severa as expectativas de futuro de um indivíduo. E esse primeiro contato com a notícia, seja o primeiro contato real ou seja, esse primeiro contato mais aprofundado com a notícia, ele é de vital importância para a forma como a paciente vai encarar aquela alteração, como ela vai encarar os próximos passos, é algo que impacta profundamente. E isso tem vários trabalhos qualitativos, descritivos, falando a respeito de como foi aquele contato no dia do ultrassom ou como foi angustiante a espera entre ser encaminhada, ter feito um ultrassom, ver uma alteração e ser encaminhada depois de muito tempo para um especialista. Então, esse primeiro momento é o momento em que a gente precisa se cercar de cuidados para tentar reduzir ao máximo impacto daquela notícia ruim para a paciente. Uma vez que a gente não vai mudar o diagnóstico, mas a gente pode reduzir o impacto e ajustar a forma como a paciente e a família vão receber aquela informação. Então, essa comunicação da notícia precisa ser adequada, precisa ser compassiva, precisa ser de forma sensibilizada. Então, entrando na comunicação de notícias difíceis nessa área, existem protocolos e guias, principalmente mais inicialmente desenvolvidos para a oncologia, mas que podem ser transpostos para qualquer situação em que seja necessário comunicar notícias difíceis, mas é importante a gente ter em mente que os protocolos servem para orientar a conduta, são muito importantes, vão nos ajudar, vão fazer com que a gente tenha uma linha de raciocínio, mas eles não devem engessar a nossa conduta, eles devem permitir que a gente faça adaptações a depender do que a situação mostre ser necessário, então a gente deve, isso deve seguir, orientar a nossa conduta, mas não engessá-la. E aí, o protocolo mais utilizado para comunicar notícias difíceis dentro do cuidado paliativo perinatal é o protocolo SPICES, que é um protocolo também inicialmente proposto para a oncologia, mas que foi transposto para outras situações, e ele consiste em seis passos para comunicar notícias difíceis, e cada uma dessas seis letras são as letras a que se referem os passos da comunicação de notícias difíceis. Então, o primeiro passo é o preparo do ambiente. Então, na minha prática, seria o momento em que eu avalio se a luz está muito escura, uma vez que eu trabalho com tracionografia, então a gente pode acender a luz, ou aumentar o dímer, depende da circunstância, em que a gente avalia se a paciente foi com algum acompanhante e por acaso ele ficou do lado de fora, a gente pode chamar, ou pelo contrário, se a paciente tem um acompanhante, mas que ela não queira que esteja presente naquele momento, às vezes uma criança ou uma pessoa mais distante, a gente pode pedir para se retirar, e também um preparo mental de quem vai comunicar aquela notícia, mais ou menos se organizar passo a passo como que vai ser passada aquela informação. O segundo passo seria perceber o que o paciente e a família já sabem sobre aqueles achados. Então, numa situação de a paciente ter sido encaminhada porque já houve uma suspeita, já houve um diagnóstico, é a gente perguntar, tentar entender o que é que o paciente sabe, o que é que foi dito, o que é que eles já leram a respeito, ou, por exemplo, na situação de ser um exame de rotina, que eu estou vendo pela primeira vez aquela alteração, eu posso informar que é um exame onde eu faço uma buscativa de alterações e na ausência dessa, de encontrar essas alterações, eu vou atestar a normalidade e aí a paciente e a família já vão entendendo que tem alguma coisa que eu vou comunicar acerca daquele exame realizado. O próximo passo seria convidar a comunicação da notícia, portanto, informar que você vai passar um achado daquele exame que não está dentro do habitual e o passo 4 é o passo da comunicação da notícia, provavelmente o passo mais importante em que a gente vai passar o conhecimento e aí aqui a gente precisa ficar atento a alguns aspectos, a gente precisa ficar atento à linguagem, então, tentar usar palavras claras, concisas, evitar os jargões, evitar termos muito específicos, em algumas situações é inevitável porque só tem aquela palavra, mas você pode usar a palavra e logo em seguida detalhar, explicar o que que ela significa, o que que ela está se referindo, a gente precisa falar devagar, não adianta a gente sair cuspindo, falando um monte de coisa, os pacientes não vão absorver, é uma situação difícil, então, quanto mais devagar a gente for falando, dando tempo pro paciente ir absorvendo, às vezes até já perguntando alguma coisa, você respondendo aquela pergunta, vai ajudando, fazendo com que eles absorvam melhor. Um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado durante a comunicação da notícia, mas em todos os outros passos, é com a nossa postura corporal, a comunicação não verbal, ela fala muito, então, se a gente está com pressa, se a gente olha o relógio, se a gente pega no celular, isso não está passando pra família que aquilo é importante, que você está dando importância praquilo, relevância praquilo, faz eles se sentirem menores, menosprezados, então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, é realmente parar, sentar e esperar, dar o tempo que a família vai precisar pra receber, absorver e processar aquela informação. O passo seguinte, que é o quinto passo, é o passo de a gente permitir que a paciente e a família demonstrem as emoções e a gente ter empatia, então, demonstrar emoções, muitas vezes, é permitir que o paciente chore, permitir que o paciente e o acompanhante se abrace, e aí a gente aparece um lenço, aparece uma água, não ficar ansioso pra o paciente parar de chorar, dizer, ah, não, não chore, é deixar mesmo, o paciente precisa extravasar aquilo de alguma forma, e isso vai fazer também com que o paciente vá pensando um pouco no que ele quer perguntar, se ele entendeu realmente aquilo que você falou, então, temos que deixar esse tempo acontecer, temos que permitir isso, e em todo tempo tendo empatia, tendo cuidado, tentar mesmo se colocar no lugar daquela família, e tentar agir da forma como a gente gostaria que agissem conosco caso estivéssemos naquela situação, se você perceber que é possível tocar na mão do paciente, tocar no ombro do paciente, se for um paciente mais próximo, até um abraço, tudo isso vai ajudar nesse momento. E o último passo é o passo de sintetizar os achados, resumir tudo aquilo que a gente falou até então, e também tentar traçar uma estratégia e bolar quais vão ser os próximos passos, porque isso vai fazer com que a paciente sinta que ela tem um caminho a percorrer, que ela tem um norte a seguir, que ela não está completamente solta no mundo depois de receber essa notícia destruidora, super devastadora. Eu gosto de perguntar à paciente nesse passo se quer que eu mostre as informações, as alterações no exame de ultrassinografia, então eu vou apontando o que eu vi de alterado, por que aquilo não está dentro do normal, isso costuma ser interessante para as famílias e também gosto de solicitar o contato do obstetra do paciente para que eu possa passar essas informações de médico para médico e eu percebo que os pacientes se sentem mais acolhidos quando a gente acaba agindo dessa forma. O segundo passo que é importante da função do especialista em medicina fetal dentro do cuidado avaliativo pernatal é a investigação diagnóstica e avaliação prognóstica que se sucedem imediatamente após o diagnóstico. Então, em algumas vezes a gente vai ter um diagnóstico pura e simples com um único exame de ultrassinografia, mas em outras vezes eu vou precisar de exames complementares, entre eles outros exames de imagem, como por exemplo o ecocardiograma fetal, a neurossinografia fetal, que é um exame específico do sistema nervoso central do bebê, a ressonância da pele materna que pode ajudar principalmente no estadiamento de algumas patologias e para excluir o envolvimento de outros órgãos em algumas situações. A gente também pode precisar fazer a pesquisa de infecções congênitas para confirmar aquele achado. Isso pode ser feito tanto por exames de sangue da mãe como por exemplo exames invasivos do bebê a partir da amniocentese. E a gente pode também precisar realizar exames genéticos para confirmar aquela suspeita. Exames que podem ser um cariótico fetal realizado por amniocentese ou por biópsia de vilocorial ou outros exames mais complexos da parte de investigação genética como o microarray cromossômico, o exoma, alguns painéis de genes, o próprio genoma inteiro. E o NIPT que é um exame que é para rastreio das doenças cromossômicas mas que pode ser utilizado em alternativa ao cariótico fetal nas situações em que a família não queira se submeter ao risco do procedimento invasivo. Ele tem uma sensibilidade muito boa pode ser utilizado também para nos ajudar nesse diagnóstico. Queria chamar atenção para o fato de que a habilidade ultrassonográfica de definir uma doença limitadora de vida no período pré-natal é muito grande em especialistas em pessoas treinadas mas não é infalível querendo dizer que alguns diagnósticos são muito óbvios como eu falei há pouco mas outros vão trazer dúvida e incerteza quanto ao prognóstico especialmente quanto ao grau de letalidade daquela doença e o mais importante é que a gente na dúvida não trate aquela doença como letal que a gente diga que é uma doença grave que pode trazer sequelas A, B e C mas que a gente não sabe o real prognóstico que vai ter essa patologia e a gente vai poder fazer esse acompanhamento depois do nascimento da criança podendo, claro reestadiar ou reclassificar essa doença uma vez que a gente tenha outras informações e o último ponto dentro das funções do especialista em medicina fetal no cuidado paliativo pré-natal é o segmento dessas gestantes segmento esse feito em conjunto com uma equipe multidisciplinar os objetivos desse segmento são sempre acolher a paciente e a sua família não pará-los orientar as suas escolhas a partir de informações precisas e ajudar no planejamento desse segmento as nossas ferramentas para isso são, claro conhecimento técnico acerca daquela doença acerca das possibilidades terapêuticas conhecimentos obstétricos conhecimentos de enfermagem mas, sobretudo a gente precisa ter empatia e sensibilidade senão a gente de fato não consegue abranger a totalidade da necessidade da gestante da família então um ponto bastante importante desse segmento é o pré-natal especializado que como eu falei há pouco é importante que seja multidisciplinar e mais ainda que os profissionais dessa equipe estejam integrados é preciso que haja discussão do caso entre a equipe é preciso que muitas vezes o atendimento seja feito em conjunto com dois pelo menos dois profissionais para que se possa de fato entender o que está se passando com aquela família com aquela gestante quais são as necessidades o que é importante para eles e poder a gente programar o passo a passo o segmento de forma mais completa então entre os principais especialistas envolvidos nesse pré-natal estão o obstetra o especialista em medicina fetal que pode também assumir a função de obstetra o especialista em cuidados paliativos o neonatologista que também pode ser paliativista outras vezes vai ter o neonatologista da unidade de terapia intensiva que vai atuar em conjunto com o paliativista o geneticista nas situações de doenças genéticas o psicólogo o psiquiatra quando for necessário profissional de enfermagem e assistente social em relação às consultas de pré-natal e exames ultrassonográficos a sua periodicidade e o seu intervalo vão depender de qual seja aquela patologia em questão se tem algum risco para a saúde da mãe se a mãe tem alguma comorbidade e em relação aos exames ultrassonográficos principalmente se a gente está antecipando alguma mudança alguma evolução do quadro que possa necessitar de uma antecipação do parto ou de uma mudança da conduta e um outro ponto bastante importante no segmento dessas gestantes é a elaboração a construção do plano de parto plano de parto que é um instrumento bastante conhecido de todos onde a gestante vai planejar alguns passos da gravidez mas especialmente do parto e do pós-parto imediato onde ela por exemplo vai dizer quem vai estar com ela no momento do parto se o parto dela vai ser vaginal sendo vaginal que posição que ela vai querer quem vai cortar o cordão coisas semelhantes dentro do cuidado paliativo perinatal o plano de parto ele ganha uma importância ainda maior pois é durante a sua construção que a gente vai conseguindo abordar alguns aspectos muito importantes que a paciente e a sua família sobre os quais a paciente e a sua família vão precisar decidir então entre as informações que vão constar no plano de parto a gente tem a idade gestacional do parto e a via do parto que vão depender muito de comorbidades maternas de qual é aquela patologia fetal de se aquela patologia fetal é letal é incompatível com a sobrevida ou não pensando na via de parto em geral quando a gente fala de malformações incompatíveis com a sobrevida a gente pensa primeira, segunda, terceira possibilidades o parto vaginal porque é um risco muito menor para a saúde da gestante mas se a família trouxer como muito importante para eles o nascimento do bebê com vida a gente pode propor isso para a equipe e isso vai ser realmente interessante para a família uma vez que eles queiram batizar o bebê ou que eles queiram fazer uma outra cerimônia ou que seja importante carregar o bebê ainda com vida e a gente já fez isso na maternidade primeiro de Oliveira e a gente viu que de fato isso pode ser algo muito, muito importante para essas famílias e a gente vai permitir depois da discussão com a equipe passar para a paciente quais são os riscos envolvidos outro ponto que a gente deve abordar durante a elaboração do plano de parto são as preferências sobre a aproximação ao bebê se a paciente vai querer carregar ou quem vai carregar se ela vai carregar somente se o bebê ainda estiver vivo se ela vai querer ver o bebê porque muitas vezes as pacientes ficam angustiadas com algumas malformações e elas ficam preocupadas até com a própria reação que elas vão ter ao ver aquela malformação e aí a gente pode tentar tranquilizá-las que a gente vai cobrir a malformação que ela não precisa ver se ela não quiser e que aí a gente pode mostrar uma mãozinha um pezinho uma cabecinha o que a paciente deseja ver que for que não tiver alterações importantes impactantes e isso pode ser também interessante para a família outro passo que a gente deve abordar isso muito em conjunto com o neonatologista e o paliativista são os cuidados que vão ser ofertados ao bebê principalmente caso ele nasça com vida porque costuma ser também uma fonte de bastante angústia para essas famílias o pensamento de que o bebê vai sofrer que ele vai ter dor que ele vai ter frio que ele vai ter fome e que a gente pode não cuidar dele de forma adequada simplesmente porque ele tem um diagnóstico A, B ou C então a gente tenta deixar claro que isso não vai acontecer que a equipe está lá para atender o bebê da melhor forma possível e aí ofertar calor ofertar analgésicos se forem necessários fazer com que ele se alimente se ele tiver fome da forma como puder seja por sonda seja mamando e qualquer outro cuidado que se torne necessário a gente também deve abordar durante a construção do plano de parto as questões relacionadas à morte da criança independentemente de quando essa morte vai acontecer seja ainda durante a vida fetal seja após o nascimento ou com quanto tempo e pensar nas questões logísticas de enterro de cremar quem vai fazer a declaração emitir a declaração de óbito e passar essas informações para a família para que eles estejam preparados para qualquer um dos possíveis desfechos qualquer um desses possíveis sinais também devemos abordar questões relacionadas à possibilidade de sobrevida da criança então o que é que como é que a família vai reagir caso essa criança tenha alta para casa como é que vai ser o cuidado desse bebê ensinar caso seja preciso manusear uma sonda de alimentação ou algum suporte de oxigênio ou uma traqueostomia por exemplo uma gastrostomia então isso tudo a gente pode ir antecipando para a família a depender de qual seja aquela malformação que a gente está esperando também devemos abordar com as pacientes e suas famílias a possibilidade e o desejo de interrupção da gravidez naquelas situações em que for possível então no caso da anencefalia e também diante de situações de malformação espetais incompatíveis com a sobrevida uma vez que existe jurisprudência a gente pode explicar para a família que a gente pode solicitar por via judicial autorização para interromper a gestação e que se essa autorização for concedida a gente pode prosseguir dessa forma eu vou falar bastante sobre isso na nossa próxima reunião e por isso que não vou entrar muito em detalhes agora mas é algo que a gente deve abordar na construção do plano de parto e um último ponto mas não menos importante que é a questão do estabelecimento do vínculo materno fetal já tem vários trabalhos mostrando que quando a família e aqui principalmente em situações de óbito seja fetal seja neonatal seja de crianças mais velhas quando essas crianças morrem e as famílias não tem memórias fotos registros ou qualquer coisa que relembre a vida da criança os lutos tendem a ser muito mais prolongados e muito mais complicados então por conta disso a gente tenta estimular a realização desse vínculo materno fetal de irmãos com esse bebê do pai com esse bebê da outra mãe com esse bebê dos avós quem quer que esteja ali por perto porque isso vai permitir que esse luto seja menos trabalhoso seja menos duradouro seja menos complicado algumas formas de estimular esse vínculo de legitimar ele é perguntar se a família já deu um nome para a criança chamar a criança pelo nome oferecer fotos do bebê sejam fotos em 2D ou em 3D oferecer que a família guarde o sonzinho do coração do bebê seja no celular seja no pendrive e muitas vezes fazer a construção da caixa de memórias que é um espaço físico onde a família vai aguardar qualquer recordação relacionada ao bebê e que possa acessar no momento em que eles se sentirem preparados ou que tiverem vontade seja fotos do buque de gestante seja uma mecha do cabelo essas fotos que eu comentei tudo isso vai fazer parte dessa caixa de memórias da vida daquela criança por mais curta que tenha sido aquela vida e aí um último aspecto no segmento das pacientes com esses diagnósticos difíceis são as conferências familiares que são esse modelo de atendimento centrado na família onde a gente permite o protagonismo da gestante dos familiares respeitando os valores e aquilo que é importante pra eles dentro de uma ótica médica do que faz sentido pra aquela patologia então a professora Lisandra lá da USP que é uma das especialistas de medicina fetal que mais milita a favor do cuidado paliativo perinatal que instituiu o grupo GAI lá na USP ela publicou esses cinco passos de cuidado e aí esse mnemônico são as iniciais dos cinco passos do cuidado que consistem em entender o que a família compreende sobre aquela condição fetal identificar os valores e as necessidades da família estabelecer os objetivos de cuidado e quais ações são necessárias pra alcançar esses objetivos o preparo pro parto e o acompanhamento após o parto que muitas vezes pode se prolongar por mais tempo e a gente pode precisar manter essas pacientes sob os nossos cuidados era isso pessoal que eu tinha pra falar fico disponível aqui pra perguntas pra discussão quis fazer uma coisa mais geral pra que a gente pudesse falar um pouquinho sobre cada um dos aspectos que eu considero importantes deixa eu tentar Lua Obrigada Lua agora a gente pode abrir à vontade aqui as caixinhas e os sonzinhos e vamos Luana tá aí à vontade pra que a gente possa conversar um pouco eu acho que conversar sobre isso é algo super importante né a gente que pensa em fazer cuidado paliativo na neonatologia a gente precisa pensar na possibilidade de entender isso desde o momento da gestante Viviane a palavra é sua querida pode falar Oi eu não sei se vocês estão me vendo me ouvindo estão estamos quer dizer eu estou ah pronto foi troquei aqui é primeiramente parabéns pela aula nossa que aula maravilhosa assim eu sou estudante de medicina ainda e esse é um tema que me toca muito e é um dos primeiros contatos que eu tive em aula de cuidados paliativos foi uma aula de cuidados paliativos na neonatologia e foi algo que realmente é um choque se assim a família não tá preparada mas a gente também na maioria das vezes não tá a gente não pensa a sociedade não tá preparada pra pensar que um feto que um bebê não vai via vida enfim gostaria de te parabenizar assim demais sabe te agradecer agradecer a Lília por essa oportunidade e minha pergunta vai ser bem breve você falou que o seu contato com os cuidados paliativos perinatais foi através da sua especialização né que eles tinham um centro já uma equipe formada só que eu perdi qual foi esse esse local eu gostaria de saber qual foi o local em que você fez a especialização que já tem o centro obrigada Viviane obrigada pelos elogios é legal quando um assunto move a gente assim desde muito cedo né na graduação isso é bem é bem interessante bem legal então eu fiz minha residência de de medicina fetal na USP e aí lá tinha o grupo que chama GAI GAI que é grupo de atenção integral às gestantes de fetos com malformações graves letais não me recordo exatamente o final mas é GAI grupo de atendimento integral às gestantes de fetos portadores de malformações e foi um grupo instituído justamente nesse sentido e era um grupo multidisciplinar que tinha obstetras tinha especialistas em medicina fetal tinha neonatologistas tinha assistente social tinha fisioterapeuta enfermeiro e era muito interessante que essas pacientes quando tinham esses diagnósticos difíceis elas eram encaminhadas para o grupo e aí elas passavam em consultas sempre em dupla que aí sempre tinha um médico e um outro profissional na saúde o médico podia ser o obstetra podia ser o neonatologista podia ser o especialista em medicina fetal e um outro fosse o assistente social fosse o psicólogo fosse o enfermeiro e a paciente ia passando por diferentes profissionais mas profissionais da mesma equipe para que a paciente tivesse um atendimento mais integral mais personalizado e tinha uma vez por semana a discussão desses casos onde todo mundo passava suas impressões e a gente conseguia traçar um plano de cuidado de fato mais completo e é isso também que a gente vem fazendo lá na Climério de Oliveira só que a gente está ainda no processo de instituição da comissão mas a gente já vem fazendo isso para essas pacientes que têm esses diagnósticos também muito obrigada Gil mais alguém? Fala Lucinha Olá boa noite parabéns pela aula maravilhosa como todos já estão achando aqui uma pergunta quando você tem um diagnóstico na vida fetal de uma formação que eu não digo que seja incompatível com a vida mas uma formação grave que pode ser que tenha alguma sobrevida ou não e que a família decide que não se faça nenhuma intervenção ou seja o neném pode nascer e no momento do parto ou precisar de algum grau de cuidado alguma reanimação e a família decide que isso não seja feito como é que como é que atua a equipe médica nesse nessa situação esse tema é um tema mais sensível e aí geralmente a gente precisa da ajuda do paliativista né então talvez o Leo responda melhor do que eu mas uma vez que a gente tem uma situação de uma doença que por mais que seja grave ela não é letal por exemplo uma espinha bífida a mielomeningocel do meu ponto do meu ponto de vista a gente não pode não oferecer esses cuidados pelo menos nesse momento inicial claro que depois a depender de como a criança evolua ela pode chegar no momento em que a gente vai optar em conjunto com a família a decisão da equipe médica por retirar alguns cuidados mais invasivos mas a princípio não sendo uma doença letal a gente deveria fazer pelo menos esses cuidados mais iniciais para garantir a sobrevida da criança mas acho que Lil está em condição melhor para falar sobre isso do que eu Lu deixa eu ver se eu entendi você pergunta depois que o neném nascer não é isso? Eu tenho um diagnóstico não é uma doença vamos dizer letal mas é uma doença grave que pode ter uma sobrevida limitada ou que o neném precise de algumas intervenções maiores e a família decide porque nós aqui no Brasil nós não podemos ter a interrupção de gravidez como feito em outros países mas que após o nascimento ou no momento do parto a família pede para que não haja nenhuma intervenção eu ia abrir minha boca mas nem vou mais depois que eu olhei para a Lara eu vou deixar bem ela responder essa história que Lara é a querida nossa professora aqui da universidade bioeticista paliativista ela sabe mais isso que eu mas depois eu vou falar Larinha fale aí depois eu vou falar depois que ela falar eu falo para saber se eu estou falando certo Oi Lili Oi boa noite pessoal parabéns a Heloana prazer em conhecer eu na verdade eu botei eu levantei a mão não foi nem para responder a Lúcia foi para lembrar as pessoas que existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina de ter um comitê de bioética em cada hospital essa recomendação já é de 2016 já é mais antiga a gente deveria incentivar cada hospital a ter um comitê de bioética para que essas decisões sejam colegiadas e como é pré-natal que pudesse ser feita com antecipação então não vai deixar ninguém na sinuca de bico não vai deixar a Lúcia angustiada na hora do par ninguém entendeu apoia a família apoia a equipe então a minha a minha eu levantei a mão para falar isso e aí Lília que é especialista fui dada para a gente do neonatal ela responde especificamente a sua pergunta pois então é bem isso sabe Lú é que a gente fica numa fronteira muito grande entre distanásia e eutanásia e orto-etanásia e a gente precisa lembrar disso toda vez que a gente toma essas decisões um paciente com uma doença grave mas que não é letal a princípio é claro que o valor da família ele pesa muito mas quando a gente vai pensar do ponto de vista bioético duas coisas tem que nortear a gente é o valor da família e o melhor interesse do nosso paciente que é o nosso bebê e que o nosso o meu professor de bioética Josimar ele disse é o melhor é o menor dano possível então a gente não pode fazer dano ao neném então a princípio eu diria para você que se a gente tem uma doença que não é letal mas que tem muitas muitas dificuldades de vida a gente precisa construir isso se a gente puder no pré-natal e é claro esse é um paciente que não vai sentar que não vai andar que não vai falar vamos lá um monte de coisa que tem uma vida uma qualidade de vida ameaçada que tem uma vida somente biológica a gente pode sim em uma decisão colegiada fazer aquilo que a família pensa que é o correto mas a gente vai estar pautado apoiado por essa decisão colegiada no melhor interesse do neném mas é possível que a gente não faça o que a família quer ou é possível que a gente faça o que a família quer mas depende muito de cada caso eu gosto de dizer eu sempre falo isso para a Lu eu tenho dois pacientes com trissomia do 18 mas cada um tem uma resposta diferente às condutas que nós vamos tomar porque sempre tem um detalhe sempre tem um valor a ser protegido sempre tem uma história diferente então é difícil responder isso para você mas pode ser que sim que a gente faça o que a família quer e pode ser que não que a gente dê segmento aquilo que é o melhor interesse da criança se assim a gente perceber e estar amparado por esse comitê de bioética de fazer isso que Lara traz com muita propriedade essas questões que são colegiadas dividir isso com outras pessoas certamente as nossas decisões serão melhores mas isso não é fácil mas quando a gente tem na mão a gestante com o feto e a gente vai andando com essas decisões é mais fácil que a gente chegue no momento do parto com uma decisão mais pronta e que talvez seja aquela decisão protegendo os valores da família eu acho que é mais ou menos isso porque não tem uma resposta pronta para te dar viu Lu depois de você Elinho levantou a mão quer falar ainda Lu pode falar fique à vontade não Elinho você levantou a mão Oi Lília eu queria primeiramente parabenizar a tua aula essa aula traz temas bastante intrigantes eu estou vivendo uma situação agora que um bebê de 28 semanas vai nascer amanhã nós neonatologistas não tivemos contato olho a olho com os pais mas a equipe da obstetrícia diz que a família dos pais está toda super orientada a mãe tem uma tumoração que é amplamente metastática incluindo o pulmão onde eles pretendiam levar a justiça ao aterro é certo que a mãe corresse um risco de vida e isso em menos de uma semana aconteceu ela agora está numa UTI amanhã ela vai ser submetida a uma cenariana e o bebê de 28 semanas vai nascer são situações difíceis que quanto mais a gente envelhece mais a gente pensa mais a gente diz meu Deus eu não sei nada o que é que eu vou fazer mas vamos tocar o barco fazer obviamente tudo pelo bebê 28 semanas e vamos acolher essa família da melhor forma possível que deve estar sendo extremamente duro para eles era isso só passarem para viver certamente isso é uma coisa extremamente complexa doída a gente começou a fazer cuidado paliativo da gestante há um tempo e por incrível que pareça lá no Roberto Santos eu tenho mais paciente cuidado paliativo gestante do que aqui na universidade que a gente já está há mais tempo agora se eu pudesse lhe dar algum conselho porque meu pai dizia que conselho não é uma coisa que a gente deva dar mas se eu pudesse lhe dar um conselho tentem na medida do possível pelo neném está tudo certo a gente vai fazer todo o suporte de vida necessário para esse neném mas a despedida dessa mulher dessa família e desse filho e se a gente puder ajudar nisso quando eu digo se puder vocês o façam o façam porque esse neném tem uma história com essa mãe e ela certamente vai morrer e ele não vai ser criado por ela mas ele pode conhecer a história da mãe dela através dos olhos de outras pessoas ou até do dela se ela ainda conseguir falar conseguir gravar algo para esse filho conseguir escrever algo para esse filho a memória é que faz com que a gente movimente a nossa dor de um canto para o outro se é assim que eu posso falar aqui deve ter um monte de psicólogo eu fico até com medo de estar dizendo isso mas a gente precisa precisa exercitar essa possibilidade de deixar de deixar uma história para o outro que fica isso é muito importante e a mãe também quer deixar ela não quer ser esquecida pelo seu filho e se eu pudesse dar um segundo conselho Elin o neném ele tem luto e ele precisa rapidamente que seja substituído a figura dessa mãe que pode não estar presente mais com ele por alguém da família que compreenda os valores da família e quando eu digo isso compreenda os valores espirituais religiosos toda a sintonia da história dessa mulher que é mãe desse neném e que precisa ser substituída por alguém da família que seja pertencente a esses mesmos valores porque ele precisa ter pertencimento e quando ele tem pertencimento quando a gente se endereça a esse neném que não vai ser mais o feto mas vai ser o neném é possível que a gente consiga melhorar o sofrimento desse neném e o seu luto muito legal muito legal Lílio vou acolher os seus conselhos sim claro muito bom obrigado estou abrindo a sua discussão por nada quem mais quer falar gente eu pensei desculpe pode falar Lua diga aí tem pergunta no chat tem pergunta aqui no chat é Roseane Ferreira às vezes o ultrassonografista só tem o contato naquele momento com a família qual o melhor caminho falar ou não o diagnóstico de uma doença grave naquele primeiro contato então a minha opinião sobre isso é que a gente tem que falar não dá pra gente dizer que tá tudo bem o paciente vai sair da sala e você vai escrever no laudo que o bebê tem anencefalia tem cefaloceli que tem uma cardiopatia ABC então por mais difícil que seja encontrar um paciente pela primeira vez e você ser o portador daquela notícia a gente vai precisar dar então é naquela hora ali que a gente esquece que tem mais cinco pacientes lá fora que a gente tem agenda de tarde que a gente respira fundo e que a gente vai conversar com o paciente seguindo mais ou menos aqueles aqueles passos do protocolo SPY que eles ajudam bastante então no começo quando eu não tinha muita experiência eles me ajudavam a eu me lembrar como era que eu tinha que agir e hoje eu já faço de forma mais natural e tem vários trabalhos qualitativos principalmente de países em que quem faz ultrassom é um técnico então o técnico faz ultrassom ele vê que tem uma alteração e aí ele encaminha para o especialista para o médico para o especialista em medicina fetal ou radiologista enfim e aí a paciente sabe que tem alguma coisa alterada mas ela não sabe o que é porque a pessoa não falou a pessoa nem tem o conhecimento para poder passar aquilo e que esse intervalo que às vezes é 48 horas às vezes é mais tempo entre ela esperar esse encontro com o especialista e receber essa notícia são as piores horas da vida dela mais angustiante mais desesperador motivos de crises de ansiedade então por mais que seja difícil e você não tem a proximidade com a família é a hora que a gente precisa se colocar no lugar deles e passar da melhor forma que a gente poderia com todo o cuidado com toda a empatia e sensibilidade mas sem deixar de lado a informação objetiva do que é aquilo o que significa o que tem que fazer para confirmar o diagnóstico ou se tem algum tratamento possível então é o que a gente fala mesmo naquele momento eu queria fazer uma observação sobre isso complementando o que Lua traz é terrível um casal a gestante sozinha ou acompanhada sair da sala com esse papel na mão sem saber e ler ou chegar na mão de alguém desabilitado para dar essa notícia e eu acho que a coisa mais terrível com isso é a quebra do vínculo com o filho o filho deixa de ser o seu filho João ou Maria ou Mariana ou seja lá qual seja o nome para ser o anencefalo e isso traz um sofrimento muito grande para essa mulher um afastamento da sua vida social uma quebra completamente da sua expectativa e um luto complicado então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso mesmo que seja a primeira vez eu concordo plenamente com a Luana a gente vê isso na nossa prática diária aqui no ambulatório a gente vê o quanto é importante que essas mulheres possam receber essa notícia de uma forma respeitosa e digna e que a gente não tire dela a possibilidade de que ela está grávida de Maria ela não está grávida de um anencefalo Maria que é filha dela tem uma doença que ameaça a vida e que se chama anencefalia essa anomalia congênita que Maria tem mas não é deixou de ser Maria para ser um anencefalo eu acho que isso tem que ficar muito claro no coração na cabeça nas atitudes de todos nós em respeito a essas mulheres e em respeito principalmente a esses fetos e essas crianças que nascerão acho que uma outra coisa que faz a gente pensar nessa pergunta e na resposta de Lua é o quanto que a gente pratica eugenia sem perceber que a gente está fazendo isso o quanto que a gente mesmo se afasta de fetos que estão doentes e com doenças que ameaçam o nosso próprio conforto a gente pensa se fosse comigo e aí a gente faz algo o tempo inteiro que é contra referência a gente deixa de pensar na agenda do paciente passa a pensar na nossa agenda nas nossas dificuldades na nossa finitude nos nossos medos e um tanto de outros sentimentos que a gente tem na vida então a gente confunde tudo e por isso a gente se afasta e a gente nega a existência de uma pessoa que está doente e não uma pessoa que virou uma doença acho que isso é muito sério e a gente coloca muito isso aqui no ambulatório como uma coisa primordial é que Lua possa receber esses pacientes que ela possa dizer a esses pacientes do que se trata e que esses pacientes possam ser acompanhados para a gente nesse luto antecipatório nessa quebra de expectativa mas a gente vai estar sempre tratando de Maria que está doente e não de uma doença que deixou de ser o filho daquele casal daquela mulher daquelas pessoas eu queria complementar com isso Wanda levantou a mão Wanda estou vendo aqui Wanda vamos lá Wanda Olá boa noite eu não vou ligar a câmera não porque eu estou toda horrorosa cheguei do plantão não vou me apressar vocês só vão ouvir minha voz viu doutora Lília saudades de você também Wandinha seja bem-vinda seja bem apesar de eu ter pegado a apresentação de lua já no final mas é porque realmente o horário que eu chego do trabalho mas eu consegui pelo menos ouvir o finalzinho e venho acompanhando aí as falas os questionamentos das pessoas e assim eu sou Wanda deixa eu me apresentar eu sou enfermeira da maternidade Sila Balbino faço parte da comissão de cuidados paliativos da maternidade e assim é muito importante trazer essa questão doutora Lília as pessoas os profissionais estão muito pouco preocupados com esta esta cliente que nós recebemos principalmente na sala de ultrassom eu tenho um relato assim que me causou muita comoção não foi um procedimento realizado foi realizado num determinado estabelecimento de Salvador onde esta mulher minha amiga irmã já com uma suspeita de morte fetal foi realmente fazer a ultrassom porque já tinha sido extremamente violentada em uma instituição foi muito violentada do ponto de vista de acolhimento de acolhimento acolhimento zero e ela mãe de primeira viagem já com essa essa suspeita da morte fetal então assim você imagine que já já vem atravessando já vem em uma caminhada de sofrimento e quando ela adentrou a ultrassom simplesmente cantaram a música sinto muito não tem mais jeito profissional médico e profissional técnico então assim o que que isso significa isso é muito doloroso a mulher já vem atravessando uma caminhada de sofrimento e ainda tem que se deparar com isso cantaram esta música dentro da ultrassom pra esta mulher então assim é uma situação que a gente sabe minha gente em que mundo nós estamos são situações que isso é uma violência essa mulher foi violentada desde o primeiro momento que ela adentrou a unidade pra pré-natal e continuou com esse sofrimento com essa violência essa música foi cantada dentro da sala de ultrassom então assim eu trago essa esse relato porque é uma pessoa minha amiga irmã e que passou por tudo isso já vinha atravessando essa questão do sofrimento do o luto né o luto porque já tinha uma suspeita diagnóstica foi pra uma confirmação se confirmou e ela saiu da sala inclusive saíram e deixaram ela simplesmente entregaram o relatório e pronto e ainda cantaram a música sinto muito não tem mais jeito então isso é muito duro isso é muito duro e a gente não tá não foi distante não tem nada mais nada menos que dois meses que isso aconteceu Wanda várias pessoas aqui tem colocado aqui no chat que isso é uma violência eu eu não vou dizer o nome disso porque eu acho que vai ser deselegante mas eu queria aproveitar isso Lucinha vou deixar você falar eu queria aproveitar pra dizer o quanto que a gente não respeita a dor do outro a gente jamais vai poder se colocar no lugar do outro nós não estamos vivendo o que o outro está vivendo a gente no máximo imagina a dor do outro mas a gente não pode então essa história eu me coloco no lugar eu não me coloco coisíssima nenhuma eu imagino o que você está sentindo mas de novo a nossa dificuldade de ir ao sofrimento do outro de respeitar o sofrimento do outro faz com que a gente tome atitudes extremamente danosas ao ser humano em geral é por isso que a sociedade está tão adoecida com isso já por natureza e é social é da gente mesmo o luto perinatal é um luto que é chamado luto não reconhecido está posto isso várias literaturas sobre isso sobre luto não reconhecido está lá o luto perinatal porque você não precisa sofrer por alguém que você não viveu tanto tempo você não precisa sofrer porque você teve um abortamento com oito semanas você não precisa sofrer porque o seu neném nasceu com 22 semanas foi melhor assim melhor assim para quem né a gente está falando do filho de alguém de uma pessoa que se ama muito e a gente precisa entender o que é vida aí é que está a história né o que é o significado da vida para cada pessoa então a gente só pode lamentar uma atitude dessa acontecendo dentro de um serviço de saúde por profissionais de saúde que minimamente você não tem empatia nem compaixão porque a gente vai além da empatia no cuidado paliativo a gente fala o tempo todo de compaixão se não tem isso sei como que a gente pode resolver essa situação mas eu só posso lhe dizer que isso vai ficar na cabeça dela e para a vida dela por muitos e muitos tempos se a gente fosse sentar aqui se eu e Luana fossemos contar aqui o número de pacientes de extremo sofrimento que a gente já atendeu no ambulatório das iatrogenias a gente ia ficar aqui a noite toda a gente tem muitos casos para contar e ao longo do curso eu vou me lembrando e adequando para aquela aula e vou contando então é isso é muito triste a gente escutar essas coisas Lu, pode falar eu assim enfim não tenho nem o que dizer sobre essa situação mas não sei as pessoas denunciam ou reclamam um pouco eu acho que vale sempre você relatar para a direção para a câmara técnica tem que escrever tem que falar sobre isso porque isso é muito comum as pessoas e no caso estamos falando aqui em situações de sala de parto de violência do que se escuta a mulher escuta na sala de parto as pessoas falam isso é muito frequente então eu acho que as pessoas tem que ter o hábito de relatar isso não for a própria gestante porque é tão doloroso alguém que por exemplo a vanda isso tem que ser denunciado tem que ser falado porque senão isso fica no vento e de repente a pessoa receber uma queixa receber uma algo que esteja falando sobre aquele comportamento pode ser que ela reflita não sei se ela teve alguma noção do que ela estava fazendo porque a pessoa que faz isso não deve ter noção de quanto isso pode afetar o outro mas eu acho que as pessoas tem que falar tem que comunicar esses acontecimentos eu orientei eu orientei eu estou esperando porque ainda está nessa fase ainda muito crítica ainda do sofrimento mas eu já orientei sentarmos para redigirmos um documento para realmente a gente apresentar porque foi muito 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 dolorido muito dolorido isso demais demais mas assim inclusive é uma enfermeira ela é enfermeira também a paciente a mulher ela é enfermeira a título a título de porque você sabe a gente quando é pediatra se a gente souber que uma criança está sendo maltratada a gente precisa denunciar isso então você está falando isso para mim que representa a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia então você se colocou na situação bem complexa agora porque você vai ter que me dizer de onde foi isso porque não tem jeito eu não posso escutar isso e ficar achando que isso é uma coisa normal e que a gente não precisa apurar isso sabe não doutora sem nenhum receio você vai saber sim você vai saber pode ter certeza disso porque isso é uma coisa muito triste a gente está aqui falando de dignidade humana a gente ouve a aula falando de dignidade humana a gente está tentando traçar esse semestre falando do quanto é doloroso morrer o filho ou a mãe mas o quanto é belo o respeito a dignidade a valorização do desejo do outro a gente assiste uma aula belíssima poética na semana passada e aí a gente escuta isso a gente não sabe muito bem o que a gente faz mas eu posso acreditar que quem está aqui não faz parte dessa história nem dessa patota nem desse bando graças a Deus Daniela Cardoso a palavra é sua boa noite gente eu sou ultrassinografista e trabalho na maternidade estadual recebi o convite desse link e fiquei interessada em ver a aula fiquei tão chocada quanto vocês com o relato da colega anterior dona Wanda mas queria reportar por exemplo uma situação que acontece ao contrário a coisa de uns 15 dias eu atendi uma gestante acompanhada de uma filha de aproximadamente 6 anos ela só e a menina no qual ela já foi encaminhada para o setor com uma suspeita de feto morto e o ultrassom foi solicitado para uma confirmação diagnóstica fiz o exame da paciente comecei a conversar com ela fazendo algumas perguntas e concluí o exame inevitavelmente ela me perguntava se tinha batimento e eu dizia que estava usando dispositivos do aparelho como Doppler mas na verdade tentando ganhar tempo esse preparo para dar a má notícia e me chamou atenção a paciente ela teve uma dificuldade tão grande na aceitação do diagnóstico que a filha dela de 6 anos que a acompanhava perguntava mãe e irmã morreu e ela virava para a menina e dizia que não que Deus ia dar um jeito que a menina não tinha morrido diante de toda a dor que ela vivia na verdade o que me preocupou foi como ela estava passando a rejeição a notícia para a filha dela de 6 anos que estava com uma expectativa muito grande de ter uma irmã então é uma situação que eu queria pontuar no sentido de lembrar que muitas vezes a dificuldade a agência ouvir determinadas notícias ruins negativas pode fazer também com que as pacientes tenham uma reação de não entendimento ou de não assimilação do que está sendo dito outra coisa que eu pontuei no chat mas que eu queria falar como a maternidade a gravidez deixou de ser um processo tranquilo para a gestante porque hoje a gente vive fazendo todos os exames inclusive me coloco nisso como quando estava grávida a gente fica na expectativa de ver se tem alguma formação como se um exame na face da terra fosse capaz de gerimir em 100% essa dúvida mais uma vez agradeço a possibilidade de participar desse conteúdo parabenizar a Luana pela aula e pela iniciativa de vocês abraço a todos obrigada Daniela eu queria pontuar uma coisa sobre o que você colocou e eu vou trazer isso muito para a prática habitual da gente a gente vê muito isso dentro das unidades neonatais e não seria diferente dentro das salas de ultrassom das salas de pré-natal ou qualquer lugar é a nossa dificuldade de entender como o outro expressa a sua dor na grande maioria das vezes os pacientes estão entendendo absolutamente tudo do que a gente está dizendo é a maneira como eles reagem as nossas informações é que podem deixar a gente assustado irritado às vezes a gente entra principalmente quando eu entro na unidade neonatal sempre tem alguém que fala assim olha aqui vem aqui essa paciente que o filho está grave que eu já contei tudo para ela ela vai de conta que não está entendendo não entendeu nada do que eu disse mas ela entende tudo que a gente está dizendo é a forma como ela responde a isso é que faz parte do processo da história do luto dela então ela não estava conseguindo Daniela ainda absorver o que você estava dizendo a dor do sofrimento da morte da filha e ela não estava preparada ainda para dizer isso para a filha dela é assim que eu entendo é assim que eu percebo eu estudo demais luto às vezes a gente precisa de um tempo para se ressignificar se reorganizar até para poder contar para a filha dela então acho que ela entendeu exatamente o que você disse e talvez ela esteja naquele momento tentando defender a filha e aí eu vou aproveitar e contar uma história já que a gente tem tempo eu não sei se eu já contei essa história não sei se eu contei para a Lucinha a gente em nossas conversas a gente tinha uma mãe que vivia na UTI muito com a mãe dela a mãe do neném com a avó do neném e toda vez que alguém chegava o neném muito grave tinha uma anomalia congênita muito importante o neném estava morrendo mesmo e aí toda vez chegava mas seu neném está morrendo a senhora entendeu aí chegava o neném está morrendo entendeu e aí passou assim uns 15 dias todos os dias de manhã no boletim de tarde o plantonista a enfermeira a técnica de enfermagem a fisioterapia abraçava a mãe dava meus pês a mim não sei o que e aí ela disse que não estava mais aguentando mas eu até então não tinha entendido muito bem isso e ela combinou com a mãe isso ela me contou depois ela combinou com a mãe de se fazer de doida eu já não aguento mais eu já sei que meu filho está doendo está morrendo mas esse é o filho que eu tenho é o filho que eu amo e eu quero viver com ele enquanto ele tem vida ele não morreu ainda e todo mundo tratando ele como se ele estivesse morto e ela ficava na UTI ela e a mãe combinando a roupa que o menino ia vestir no primeiro ano eles eram de um time de futebol o pai gostava muito então quando é que o menino ia jogar o futebol e ela contava a história da alfabetização do menino ela, a mãe e o neném e ela ia contando essa história a história de quando o menino alfabetizou quando o menino jogou a primeira bola quando o menino teve pelo quando o menino arranjou a namorada quando o menino formou quando o menino casou e o menino teve filho e ela foi cantando a história e a mãe dela morreu ela morreu e o filho ia ficando aí foi muito interessante que um profissional de saúde chegou as duas mãos assim na cintura e virou pra mim disse doutora Bílian ela precisa resolver gente a mãe tá pirada o que que aconteceu aí contou a história tudo tá bom eu vou ver o que que tá acontecendo e aí eu fui me sentei três horas de conversa a conversa vai lá quando ela nasceu sei o que pra chegar na história que eu queria chegar ela riu ela já me conhecia há um tempo ela riu e me disse se eu já sei o que você quer me perguntar deve tá todo mundo assustado porque eu tô aqui contando a história do meu filho mas eu vou lhe contar doutora o que é eu combinei com minha mãe de fazer isso porque eu não aguento mais de todo mundo matar meu filho então eu resolvi fazer uma história paralela todo mundo acha que eu sou doida não fala mais nada comigo e assim eu tô mais feliz então o que eu tô contando isso pra vocês pra dizer que a necessidade da dor faz a gente criar mundos paralelos histórias paralelas estradas paralelas desvios pra que a gente possa suportar o nosso próprio drama o nosso próprio sofrimento e nós profissionais de saúde precisamos estar toda hora repetindo que o menino tá morrendo a gente já disse uma vez ela já compreendeu não precisa que isso seja repetido porque o neném não morreu ainda ele tá morrendo mas ele não morreu ainda mas a gente precisa tratar ele como vivo a mãe a gente tá dizendo que o neném tá grave a mãe mas eu acredito no milagre isso irrita mas irrita por quê? porque eu acredito no milagre o milagre é possível e a gente tem um cenário do milagre o cenário da ciência a gente trata do cenário da ciência mas a gente não pode tirar a esperança das pessoas o que que tem demais a pessoa ter esperança e acreditar no milagre não tem nada demais isso fortalece isso é uma forma de enfrentar sua própria dor esse é o instrumento de enfrentamento do seu sofrimento e quando a gente tira isso aí a pessoa não tem mais nada então acho que talvez seja isso que a gente vai aprendendo com a vida e lidar com a dor e lidar com o sofrimento e de maneiras completamente diferentes não é assim que eu viveria meu luto mas tá bom mas a gente não tá falando de você eu sempre digo isso não é a minha agenda que tá valendo tá valendo a agenda do paciente a crença do paciente a necessidade do paciente eu vou ficar sem bateria fala aí Vandinha que eu vou correr aqui pra botar uma carga aqui no meu computador Vandinha você levantou a mão fala aí pois é doutora não é só fazendo uma colocação em relação a essa sua fala e na verdade é uma das premissas do cuidado paliativo é exatamente respeitarmos a posição dessa pessoa que está no sofrimento é você respeitar porque inclusive a gente você sabe do que a gente né de pacientes que a gente já acompanhou inclusive uma paciente nossa que foi de longa permanência que você sabe todo aquele processo nosso enquanto início de comissão lá na maternidade então assim é você respeitar respeitar o posicionamento dela e não colocar imputar o seu subjetivo então quando a gente assim eu acredito e tenho assim de uma forma muito prática de que quando essas pacientes elas são acompanhadas de uma forma acolhedora de uma forma compassiva quando elas chegam ao diagnóstico definitivo de fato elas não deixam de sentir a dor mas essa dor ela é minimizada ela é minimizada pela forma como ela foi acolhida nessa trajetória dela então a gente precisa nós enquanto membros de comissão e nós temos um papel muito importante muito importante a gente não a gente não vai fazer com que essa mulher deixe de sentir essa dor porque a dor só ela quem sabe só quem passa quem sabe mas quando o cuidado paliativo entra de uma forma em paralelo com o cuidado tradicional a gente entende que essa mulher ela essa dor ela é minimizada e a gente precisa respeitar a posição dela dessa família então eu acho que é trazendo é só uma uma colocação em relação a sua fala porque é exatamente isso a gente não a gente minimiza se a gente entra nesse circuito de uma forma acolhedora de uma forma compassiva a gente minimiza a dor dessa mulher a gente minimiza a dor mas alguém quer perguntar alguma coisa Daniela está recomendando o webinar sobre violência obstétrica da associação paulista de medicina no youtube obrigada Daniela a gente também queria falar eu e Lara sobre o congresso o Elinho está aí também que vai estar também no congresso eu tenho que falar o nome do congresso certo espera que eu vou ler aqui porque é coisa demais na minha cabeça é o congresso brasileiro é o 17º congresso brasileiro de medicina intensiva pediátrica que vai acontecer aqui em Salvador do dia 18 ao dia 20 de maio e o tema é um olhar inclusivo e diverso para o futuro eu achei tão interessante porque se a gente abre o congresso tem tantas aulas de cuidado paliativo gente que é uma coisa impressionante como isso tem crescido na visão das pessoas na visão dos intensivistas na visão de toda uma equipe multiprofissional eu queria que Larinha Larinha é a presidente do congresso e eu queria que ela falasse um pouco para vocês estão todos convidados para poder ir ao congresso venha a Salvador Salvador é demais olha Fabiane está dizendo que já se inscreveu Fabi vou lhe ver aqui hein Maravilha obrigada só lembrando que a terapia intensiva pediátrica é também terapia intensiva neonatal né então exato pediátrica e neonatal vai ser no centro de convenções o primeiro congresso depois da pandemia acho que está todo mundo ansioso para trocar ideias conversar trazer seus casos né para a gente poder fazer uma discussão olho a olho mesmo os temas são muito diversos bem interessantes só para você ter ideia nessa área de cuidados paliativos a gente vai ter uma aula de estubação paliativa neonatal dentro de uma mesa né que vai proferir professor neulânio que é lá de brasília que já faz cuidados paliativos também tem que é da do departamento da sbp de cuidados paliativos então assim lili vai estar lá também falando de cuidados paliativos de luto e tem outros profissionais também da pediatria que vão abordar temas de cuidados paliativos mas que serve para todas as áreas né são temas gerais de interação paliativa inviabilidade do prematuro extremo também vai ter então assim convida a todos que se interessam por esse tema que possam nos prestigiar esse evento que vai ser 18 a 20 de de maio bem pertinho já podem mandar trabalhos até o dia 20 a gente está recebendo né casos clínicos interessantes das unidades de vocês é convida a todos mesmo para que a gente possa fazer um congresso bem bacana na Bahia né que é a nossa vez agora de fazer esse congresso acontecer aqui no centro de convenções eu conto com vocês obrigada estão todos convidadíssimos tem o apoio da CESAB aí viu bastante a CESAB é a CESAB a gente tem que apoiar né senão a gente não serve para nada mesmo gente eu acho que não sei se alguém ainda quer falar se não eu vou agradecer a Luana a disponibilidade mas Lua ainda vai estar aqui porque eu disse a ela que eu estou querendo falar muito sobre interrupção de gestão a gente é referência que esse é um tema que tem trazido muitas questões morais éticas dolorosas para os profissionais de saúde a gente nem imaginou que a gente ia ter tantas dificuldades né Lua e eu acho que isso é um tema que todo mundo quer falar que todo mundo pensa que faz cuidado paliativo em neonatologia então Lua volta daqui 15 dias e daqui a uma semana é Pedro que é um intensivista que é um bioeticista que vai falar para a gente sobre comunicação e cuidado paliativo tá bom muito obrigada a todas eu peço desculpa por a gente ter tido essa intercorrência para começar boa semana Lua obrigada de novo e até a semana que vem beijo grande obrigado Liu pelo espaço pelo convite obrigada a todos pelos comentários pelos casos que enriqueceram bastante a nossa discussão nos vemos em 15 dias e até a próxima